E o Réveillon de Floripa vai voltar a ter fogos de artifício, é uma grande notícia. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital, pontos foram revistos pela administração municipal e há diversos setores em comemoração neste momento, como pessoas também que sentiram muita falta desse espetáculo que é um dos mais bonitos do mundo, não só do Brasil. A Kelly Borges vem com mais informações. Oi, Kelly! Boa semana para todos, Polito, uma boa tarde também. Então, o ano de 2024 chegou com um favoritismo diferente para Florianópolis, na preferência do que era para ser um Réveillon de muita luz, mas que não contasse com fogos de artifício. Então, drones sobrevoaram, deixaram desenhos, escritas, mas hoje de manhã o prefeito Topazio Neto já anunciou que os fogos de artifício estarão no céu de Florianópolis, na capital do turismo, que atrai milhares de pessoas para cá, para esse ano, para essa virada de 2024, 2025. Secretária de Turismo, Cultura e Esporte, Zena Becker, por que essa alteração agora? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Polito, boa tarde a todos. Por que as empresas dos fogos também se atualizaram e reduziram bastante o ruído causado pelos fogos? Fizemos um teste, chegamos à conclusão que ainda a população quer fogos e nós teremos esse ano, como já anunciado pelo prefeito Topazio. Portanto, um pouquinho diferente, com bem pouco estampido, bem colorido, com uma cascata maravilhosa na Ponta Ercílio Luz, como todos os anos. Esse ano um pouco mais intensificada, cinco minutos na Ponta Ercílio Luz e também sairá fogos do mar. A gente vai ter um grande espetáculo. Com certeza, os abafadores que a gente vai ter em parceria com a AMA, AMA Florianópolis, que já atende autismo e é conveniada da Prefeitura de Florianópolis, fará a doação no dia do evento. Vamos ter um grande espaço para receber todas as pessoas, PCDs e idosos, para que eles possam ser tão acolhidos quanto o ano passado e, quem sabe, melhor ainda. Esse ano, com o diferencial, a gente está distribuindo, como eu disse, abafadores e colares para os autistas que ainda quiserem pegar no dia do evento. A justificativa era justamente essa, incomodar menos e fazer a inclusão dessas pessoas que sofrem com o autismo, até mesmo pelo cuidado, com o zelo, com os animais, por causa de toda essa proteção também, dessa rede de apoio que existe na cidade para eles, porque eles sofrem muito. O que mudou, além desse fator que a senhora acabou de comentar, desses estampidos que são menos agressivos, mas houve tratativas, reuniões, eles foram ouvidos para haver essa modificação? Muito boa pergunta. A experiência do ano passado valeu para que a gente tivesse um equilíbrio entre a inclusão e a festa. E muitas famílias, principalmente de autistas, nos procuraram e dizem assim, vamos buscar um meio termo, que é o abafador e menos ruído, para que a gente também possa participar, para que os nossos filhos também possam estar incluídos nessa mesma festa, independente da idade, porque nós temos autistas, idosos, crianças, etc. A gente conseguiu chegar no meio termo. Ano passado valeu sim, porque a gente teve uma experiência sem fogos, e esse ano, mais do que nunca, quando a família disseram, a gente quer estar junto, queremos a inclusão, e vamos chegar num denominador comum, que é o abafador e menos barulho. Agora, além disso, faltam um pouco mais de dois meses para essa virada do ano, já dá para anunciar um pouquinho a mais do que está programado? Nós estamos fechando, na verdade, os contratos com os shows. Terá um show nacional aqui no centro, na beira-mar, e um local, e um também nacional e um local no continente. Vamos fazer as duas festas, como também já teve ano passado, tentando fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais lá no continente, que a mobilidade também não prejudique tanto. Os nomes dos artistas, em breve, nós vamos passar. Ainda estamos fechando os contratos. Muito obrigada, secretária Zena Becker. Polito, é com essa informação, então, que eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Ken, um abração na Zena por mim. Que bom, né? Na vida é assim, nunca é tarde para rever aquilo que não deu certo e corrigir no futuro próximo. Uma cidade ganha, sem dúvida, com a retomada dos focos.